Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu quero te levar para conhecer um apartamento de altíssimo padrão, um apartamento de 331 metros quadrados, aqui na nossa querida cidade de Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul. O edifício é um edifício premiado, um edifício localizado na Avenida Ubirajara de Capão da Canoa. O edifício conta com uma infraestrutura de piscina aquecida, salão de festa, adega individual, os blocos contam com sistema de carregamento de carros elétricos. É um espetáculo, estilo neoclássico. Eu quero te apresentar o Residencial Vogue. Ativa as notificações, se inscreve no canal e vem comigo conhecer esse espetáculo de imóvel. Porta de entrada no estilo neoclássico. O raio de entrada é totalmente imobiliado e decorado com pé direito alto duplo no estilo neoclássico, com paredes de teto revestidas em madeira nobre, talhadas à mão. A construtora Construmac, aqui de Capão da Canoa, que fez esse empreendimento, realizou para quem visita o imóvel ter uma primeira impressão. Então, no raio de entrada, foram importados granitos e mármores da Espanha e da Itália, além da tapeçaria grega, que fazem desse raio de entrada um choque exuberante de estilo neoclássico. Então, gente, dá uma olhada que topa essa madeira. Toda talhada à mão. Aqui à nossa esquerda, nós temos o lavabo do raio de entrada. Dá uma olhada na torneira e nesse granito verde gostino importado da Itália, que faz a própria cuba com o granito, com o espelho, os detalhes, tudo cromado e com detalhes de ouro. Vamos conhecer agora, então, aqui, à nossa direita, onde temos acesso aqui à Academia Fitness. Ela não é muito grande, mas dá tranquilo para suar. Notem também que são dois elevadores, tá? Os elevadores têm de serviço e elevador codificado, que dá acesso direto ao apartamento do morador. Então, acessando, então, aqui, à nossa academia, que não é muito grande, mas dá tranquilamente para suar a camisa. Dá uma olhada aí. Lembrando, nós estamos apenas no raio de entrada. Ainda nem entramos dentro do apartamento. Fique aí para ver todo o vídeo. Elevador com sistema Biopass, cadastramento de biodigital para o morador desse empreendimento, que dá acesso diretamente ao andar do seu apartamento. Além disso, temos o elevador de serviço, que dá acesso diretamente à área de serviço no apartamento. Gente, esse é o raio de entrada que dá acesso aqui diretamente ao apartamento do proprietário. Nós vamos visitar o apartamento 1201. Vamos conhecer comigo? Vamos lá, então. Gente, dá uma olhada no tamanho desse living. É um living, tá? De 105 metros quadrados. Cada apartamento conta com mais alto padrão de acabamento e detalhes. Aqui no living, nós temos um porcelanato calacata e temos soleiras de porcelanato que imitam o marrom imperador. Além do rodapé de 15 centímetros em todo o living de PVC. As aberturas são de PVC e alumínio anotizado. Detalhe do gesso, todo ele em estilo neoclássico. Todos os ambientes possuem gesso remachado. Churrasqueira aqui na nossa cozinha. Esse baita living de 105 metros quadrados, todo aberto, sem nada. Totalmente aberto para dispor da melhor imobiliária. Aqui a gente tem uma vista da serra, aqui da nossa praia de Capão da Canoa. E também temos uma vista do mar. O apartamento é bem iluminado, bem ensolarado. O living, todo ele, é revestido com fachada de pele de vidro. Aí está a nossa querida praia de Capão da Canoa. Avenida Virajara, localização nobre aqui na cidade. Gente, essa cozinha ficou muito linda. Aqui então, a gente está entrando na área de serviço, tá? Onde nós temos o lavabo também de serviço. Além disso, aquela pequena porta ali na frente é para o maquinário de splits, tá? O nosso apartamento, todo ele tem split e no living tem espera com split cassete grande também. Aqui então, gente, a nossa direita, esse é o lavabo de serviço. A nossa esquerda, aqui, é onde dá acesso ao elevador de serviço. Dá uma olhada. Aliás, escada corta fogo, né? Confesso que me perdi aí nessa volta. Então, gente, aqui é o nosso lavabo social. Dá uma olhada, ficou muito lindo na decoração. Então, gente, vamos acessar a área privativa. Todos os dormitórios, a área toda privativa, ela conta com um piso vinílico, tipo clique, que dá melhor desempenho acústico, térmico e mais durabilidade. Todos os dormitórios, todas as suítes possuem rebaixamento em gesso e com sancas também que referenciam o estilo neoclássico. Aqui é o banheiro da primeira suíte. Olha que bacana, bem clean, branco, fácil de imobiliar. Entrando, então, na segunda suíte. Olha que bacana, rodapé de PVC com traste com piso vinílico. Aqui é o banheiro, então, da segunda suíte. Olha que bacana aquele nicho, bem espaçoso, bem grande. Abertura de PVC, o rebaixamento em gesso. Gente, é um espetáculo esse empreendimento. Vocês têm que conhecer. Um espaço bem bom. No decorado ficou, para mim, o melhor quarto que eu já vi de todos os imóveis que eu já entrei. Aqui, então, a terceira suíte. É uma suíte também grande, que no mobiliário ficou bacana pra caramba. Ele colocou até um estilo mais diferenciado na decoração. Vocês têm que conhecer. Ah, então, aqui é o banheiro da terceira suíte. Note também que ficou um banheiro clean, ficou um banheiro fácil de imobiliar. Ficou com um nicho bem espaçoso, todo rebaixado em gesso. Gente, me deu uma curiosidade. Eu tive que detalhar isso aqui. É um mármore, gente, que faz aqui do nosso nicho esse espetáculo que vocês estão vendo. Então, gente, essa é a nossa suíte master. Com 32 metros quadrados, ela faz esse apartamento um verdadeiro espetáculo para o morador. Aqui, 12º andar, bem iluminado. Note que lá na frente, lá, a gente consegue ver um pouco o mar. Aqui, como estamos no 12º andar, ele é bem iluminado, posição leste-norte. Faz dessa suíte, no decorado, um espetáculo, gente. Nem parece que estamos no Brasil. Então, gente, ali é o banheiro da nossa suíte. Foi cuidado com os mínimos detalhes. Por todo o acabamento, foram colocadas duas cubas no decorado masculino e feminino, como tem as esperas aqui, vocês podem ver. Além dos chuveiros, também, foram colocados dois chuveiros, masculino e feminino, com água quente e gás central também, né? Todo prontinho para o morador. E aqui seria o lavabo dentro do nosso banheiro da suíte principal, da suíte master. Então, gente, esse é o apartamento 1201 do Residencial Volvo, em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Ele está à venda, tá? Possui 331 metros de área total, 240 privativo e está à venda por 4 milhões e 200. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e amanhã, nesse mesmo horário, vamos conhecer o decorado. Não perca, você vai se surpreender.